E aí e aí E aí ver né e escolheu aqui né Me ensina aí atorna atorna ela também de um assassino e nossa assino e é a capa né aqui a bombada e a conta capa tá é são uma cinco né de por sai É, uma edição de 2014, tá? Eu paguei R$26,90, tá? Ele é um pouquinho antigo, tá? É, eu... Eu podia devolver, eu podia ir. Pelo Amazon. Mas eu não quis devolver. Olha. Olha aqui, ó. Uou. Ah... Aqui, né, esse, né, esses cadernos aqui. Eu acho que são aqueles cadernos, né, que é dos vilões da Marvel, né? Teve do Capuz, teve do Octopus, todo do meu destino. Art pro Daniel Way e roteio pro Daniel Way e art pro Steven Dino. A arte, tá? A arte é bem... Estitizada, né? É bem... Mas é bem legal, tá? A capa, as capas são muito mais dotadas, né? Ele tem desenho bem sujo, 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 né? O Steven Dino, né? A história começa aqui, né? Eles vão... Tá, eles vão... Esses dois agentes, né? Eles vão... Até... Eles vão... Então... A história começa, né? Então eles vão... Então o mencionário daqui mesmo. Então eles vão começar... É, né? A história, né? De polícia. Aí o Kari vai... O mencionário, né? O mencionário vai começar a contar o meu origem dele. Olha aqui. Aí vai falar, né? Seu pai dele, que ele é bêbado, batia nele. Vai contar com o meu dele, com o fogo ali no apartamento. Vai contar, né? Então essa origem. Aqui é o número dois. Eu vou falar uma coisinha no final. E... A ex-geniais... Esse cara... Esse cara aqui, ele meio... Não gosta muito, né? Disso. O encadeado é bem, tá? Ele... Você lê ele de boa, tá? Eu não lembro aí. Mais de um... Também mais de um dia, balei, tá? Porque... Aqui ele vai... Contar, né? Sobre a vida dele. A gente não sabe, né? A origem dele mesmo. A gente não sabe se é a vida dele. É real. Aí eu vou falar que ele vai... Cois de ti, né? Aí a gente tem... Aí o feedback... O JustiCê, tá? Aí a gente tem 100.083, né? Bale o contato. Aqui. Vai. Fazer isso aqui. Mas eu vou pensar que são aqui mesmo pra conhecer mais o vilão, né? Que eu nunca li nada do Demolidor. Nem dele. Nem o JustiC, né? Que eu vi que ele participava. Então, eu acho que é bonito. Então... Só aqui uma coisinha que eu vou fazer aqui. Aqui na parte dele, né? Vai aparecer também uma personagem, tá? Também vai fazer referência que ele conheceu. Aí a Lecta. E aqui o JustiC. Então, ele vai contar, né? Ele vai contar aqui com esse momento. Uma garota. Então, ele matou a Lecta. Olha o Demolidor aqui, ó. Então, é. Repensa o Demolidor. Olha o Magda de Dado de Júnior. É bem pouquinho, tá? Aqui que vai usar o uniforme de mercenário. Aqui, ó. A cena de Deus. Quando ele vai ficar do Demolidor. Aí ele fala, né? Que... Aí ele tem que... Ele... Aí ele tá atrás do Pluton, né? Que ele fala que ele escondeu o Pluton. Aí o cara vai enfiar, né? Os caras... Aí ele fala, eu sou Fiske. Aí ele vai dar pra me ensinar. Aí aqui aparece a Viva Negra, né? A Lecta, né? Que ele matou a Lecta. Aí começou o quê? Isso aqui eu fico meio... Ficou meio escanelado. Algumas páginas eu senti. Eu percebi que tava meio suja. Acho que fica muito guardado. Uma coisa da... Na Amazon. No estoque. Que esse meu paguinho aqui veio lá do Rio de Janeiro. Pedi veio lá do Rio. Então eu lembro o caso. Pedi na segunda. Paguei... Pedi domingo, mas peguei segunda. Chegou sexta, então. Vem lá do Rio. Vamos aqui na Capim Sudeste, né? São Paulo. E... Então acho que... Também é uma edição de 2014. Nove anos. Então aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui. As edições. Que eu limpei. Acho que foi mais de 10 páginas. Então eu limpei aqui. E aqui devem dar meio sujo. Aqui lá vai ser muito demolidor. Eu percebi que tava com poeia. Eu acho que por ficar... Então essas páginas do final tava com... Ainda... 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 Sabe, ó. Aqui, ó. Faz que tá com poeia, sabe? Um pouquinho sujo, ó. Aqui, ó. Aqui tem algumas mesmo. E elas... Teve também algumas cenas aí. É aqui, né? Aqui é a capa... A... Da conta capa, né? É. Aqui ele vai enfrentar, né? Esse cara. Dá pra terminar de ler agora, hein, tá? É. A história não é... A história de cinema é muito boa, tá? A história não é tão superidente, tá? Uma história muito... É bem crochê. Mas, vale a pena. A história é bem legal de ler. Não é tão legal, não é tão... Não é legalzinho de ler. Então... Então ele vai descobrir. Então ele se quer saber que é um putô, hein, ó. O negócio aqui também é sujo. Bem, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Ó, então... Aqui tava um pouquinho sujo também. E ficou bem novo. Ele tava novo vendo o plástico, então... Aqui também, ó. Aqui também. Então isso aqui. Pior pro... Isso aqui... Isso aqui eu não gostei muito, só. Isso aqui... Fiquei aqui, acho que uns 20, 40... Meu, lá limpando, né? Aqui também... Aqui não. Mas ele... O que ele vai te ver, né? Que... Ah, ele vai contar a história, né? Pra ser a gente. Que... Na verdade, quem cogou fogo na... Novo do Mundo? Não fui humano dele, foi ele. E que o pai dele tá vivo. Eu vou te leitar... Bom, ele tá... Nesse lugar. Então ele tá... O pai dele é matar o pai dele. Acho que aqui também tá meio sujo, ó. Então vocês tão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Tá cheio um pouco de surjeira. Eu... Então isso vai tocar pra arte. Tá aí, galera, né? Aqui, ó. Aqui também tava sujo, então aqui trabalha muito bem a arte. Então... Aqui, ó. Vocês tão vendo aqui na área, trabalha na arte. Aqui, ó. Aqui, ó. Daí, ó. Né? A edição acaba aqui, né? Tem nem o Weston, nada, né? Então... E mais o mesmo pra conhecer o personagem. E também pro 23,90, né? Tem a capa do vídeo, né? E... 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 Sei, ó. Hum... Aí vamos ver a experiência, né? E... Mas agora... Eu gostei. Não achei... Eu só vi vídeos no YouTube falando que é ruim. É legalzinho. Vou deixar uma pressão. Não vou vender, não vou... Eu não vou... Não vou fazer. Não vou colocar livro com... Ótima cartada de coisa, hein? Vou até... Vou até fazer isso aqui, ó. Vamos... Então, eu vou mostrar aqui, já. Vale. Então, ó. Aí, ó. Então tá... Os dois, né? Então eles tão... E fica bem bonito, ó. É mesmo estilo, né? Tá esse Marvel Vintage aqui. Então é isso. Deixa eu ver aqui, tchau.